Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Marinha TV. O meu nome é Paulo Marques e hoje vim à Associação da Cumeira, mais propriamente à Biblioteca, para estar à conversa com o Rafael Almeida. Rafael, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. E começava exatamente pela parte da Associação, e vamos falar de Trails, ok? Aqui a Associação, tu te fazes parte da Associação, fazes parte da direção da Associação daqui da Cumeira. Qual é o papel do associativismo que teve na tua vida? Boa tarde, Paulo. Muito obrigado pelo teu convite. É um prazer estar contigo ao final destes anos todos. E em especial neste espaço, que é um espaço nobre e que responde à tua pergunta. Eu, se não fossem as associações, era uma pessoa completamente diferente daquela que sou hoje. Foi através das associações que aprendi o desporto, apesar de ter sido uma nulidade esportiva, andei no juda, andei no vôlei, andei no atletismo, andei na ginástica, eu corria todas, mas nunca tive jeito para nenhuma modalidade, mas fez de mim uma melhor pessoa. Fez de mim uma pessoa a saber o que é um grupo, a saber o que é espírito e equipa, a saber sofrer, a saber cuidar uns dos outros, a saber chegar mais à frente. Este é o aspecto esportivo que é muito fundamental na formação dos nossos jovens. Há também um aspecto relacionado com outras fases da vida, nomeadamente pessoas que já estão numa fase que precisam de conviver uns com os outros e não estar tão isoladas, como também complementar o Estado na ausência, quando há algumas carências. Por exemplo, aqui à Associação, quando a Escola da Comeira esteve em obras, serviu de espaço para as crianças terem aqui as suas atividades e não ficarem abandonadas. O papel do associativismo em Portugal é mais do que o prolongamento de uma missão do Estado. E nós, se olharmos não só para a Marinha Grande, mas para todo o Portugal, Portugal hoje é o que é muito em virtude do associativismo. Tu sabes que o Conselho da Marinha Grande tem mais de 100 associações. Fico sem saber ao certo se é felizmente ou infelizmente, mas o tempo depois dirá. Achas que pela quantidade de associações que existe no nosso Conselho, que o papel que elas poderiam ter perde, de certo modo, força ou dinamismo, porque a quantidade de pessoas com que elas chegam é diminuta ou é menor do que poderia ser. Bem, depende. Esta é uma pergunta muito interessante, mas eu acho que se uma associação nasce, nasce de uma paixão, nasce de uma missão de alguém ou de uma comunidade. E, portanto, nascem porque fazem sentido. Havendo uma diversidade tão grande de associações num Conselho, que é o segundo Conselho mais pequeno de Portugal, realmente há uma distribuição grande de esforços e que se calhar se fossem consolidados, poderia-se chegar mais longe. Mas se elas existem, é porque fazem sentido. Todas as associações dependem do voluntariado, de pessoas que vivem e amam esta função, mais do que uma função é uma missão. E, portanto, não estão cá para ganhar dinheiro, estão cá porque amam aquilo que fazem e porque servem à comunidade. E tu? Vais continuar a representar a Associação da Comeira pelo país fora? Enquanto a Comeira quiser, tenho todo o gosto. Eu sou um atleta, como digo, a primeira fora do tempo, comecei... O primeiro pódio que subi foi com 47 anos, no trail ali em Torres Vedras, e estou cá porque faz sentido para mim fazer desporto. Foi uma mudança na minha vida que comecei a ter há uns 10 anos. Descobri no trail uma forma de me conectar com as pessoas, com a natureza, e enquanto a Associação Recreativa Cultural da Comeira me permitir usar o símbolo, andarei com todo o orgulho, espalhar o coração da Comeira pelos trilhos de Portugal, e agora há um trail agora, daqui a dois fins de semana, na Lagoa de Óbites, em que o pós-ter sou eu com o símbolo do coração da Comeira. Com muito orgulho. Excelente, excelente notícias. Responde-me a uma pergunta. Porquê os trails? É uma das legalidades difíceis, árduas. Porquê esse? Porque não, sei lá, o judo? É quase a história da minha vida. Eu, em 2015, comecei uma transformação na minha vida. E a transformação foi muito em virtude do nascimento do meu filho, porque eu até lá vivia para o trabalho. Eu era bom trabalhador porque trabalhava ao dobro dos outros, mais horas por dia. Não era por ser melhor, mais inteligente, não, estava muito mais exposto às experiências. Eres um arqueólico. Completamente. Eu era uma nulidade como pessoa social e era um excelente profissional. Fui educado para ser bom aluno e bom profissional. E só com o nascimento do meu filho é que eu dei valor a outros aspectos da vida, nomeadamente a ter a responsabilidade de estar cá há mais tempo para o ter. Eu, na altura, passava já 118 quilos e fumava. E o médico, o Carlos Nobre, disse no Rafael, olha, vou estar nos compromissos para tu contras mais tempo. E eu, epá, mas não há nada a dizer compromissos. E ele disse-me que havia, para mudar de vida. Olha, fui para um ginásio, estive lá quatro meses, desisti. Era um sacrifício. Depois fui correr para a rua, tudo atrapalhava. Era o piso, era o vento, era a chuva, era o sol. Até que um amigo meu, o Borrão, me disse, olha, Rafa, não queres vir fazer um trailer? Andar no mato, gostas do pinhal, gostas de serra? E pá. É quase como um corte a mato, não é? Completamente. Só que não é preciso correr. A maior parte do trailer eu faço. Aquelas subidas gigantes, vamos a andar. É impossível fazer aquilo a correr. Aquelas fotografias que tu mostras no Facebook, tu basicamente andas ali a passar o charme. Andas a usufruir, porque aquilo funciona como uma terapia. Imagina, uma prova, se tu olhares para uma prova de 28 quilómetros, que é uma prova média, portanto, para mim, há pessoas que chegam muito mais longe, tu começas a pensar, é sair da comeira, vais à Brunhosa, Brunhosa paredes, paredes de João Pedro, voltas à Marinha, desistes. É mesmo 20 quilómetros para se pensar que não. E é um sentido de superação. Tu iniciares uma prova, passo a passo, cada passo que dás, pensas que falta menos um. E chegares ao final. Algo que eu, até aos 45 anos, não corri a 100 metros. Portanto, é uma terapia para mim. Depois é um desporto que não é competitivo. Estamos lá a colaborar uns com os outros. E faz muito bem psicologicamente. Contudo, eu há bocado estava a dizer que andavas a passar o charme, mas isto era uma maneira simpática de estar a falar, mas para fazer 28 quilómetros é preciso ter um treino. Tu tens algum treino específico para fazer esse tipo de coisas? Tenho, aprendi por mim e com os conhecimentos dos meus colegas dos trilhos. E por isso eu já fui convidado para ir para outras equipas, não pela minha performance esportiva, mas pela minha energia, digamos, social e do meu positivismo, eu sou um positivista, e nunca mudei, porque a comeira, enquanto a comeira me quisera, eu andarei com o coração da comeira na minha camisola. Não por desrespeitar as outras equipas, que são pessoas com quem eu corro, corro muitas vezes e treino com eles, mas, como tudo na vida, não é a intensidade, mas é a consistência. Ou seja, tu para fazeres 28 quilómetros, tens de treinar um bocadinho todos os dias. É a mesma coisa, tu não podes ir ao dentista duas vezes por ano e esperar que os dentes não caiam. tens de treinar todos os dias, duas vezes, dois minutos. É a mesma coisa, vais ao ginásio, não podes lá estar 12 horas num dia, olhas ao espelho, o que é que vês? Nada. Tens de treinar todos os dias meia hora. Exatamente. E então surge assim, perguntas-me, é para a desmotivação todos os dias para ir correr? Não. Para menos já se interessa. Disciplina. Disciplina. A disciplina serve-nos a alcançar objetivos quando a motivação não existe. O presidente aqui da associação está presente. Carlos. Sr. Carlos, venha cá. Só para responder a uma pergunta. Se lhes a favor. Sr. Carlos, como é que é aqui o rapaz, o Rafa... Como é que é aqui o Rafa... Venha para aqui, venha para aqui, para o pé de mim. Para aqui. Aqui o Rafa como atleta... Pois, porque senão as câmaras não o apanham. Aqui o Rafa como atleta... Vocês sentem orgulho dele? Andar a representar aqui a associação, pelo país? Com certeza que é um enorme orgulho e ao mesmo tempo uma felicidade ver o nosso símbolo que é muito bonito, que é um coração que... em várias partes do país nas ilhas, nos Açores onde o Rafa vai tem todo o orgulho em exibir o nosso símbolo e para nós é uma enorme felicidade ver o nosso símbolo. Ver o filho da casa andar... O nosso símbolo pelo país. Exatamente. Com certeza. Ainda bem que sim, é. Quero dizer alguma coisa aqui ao Rafa e aqui para as câmaras da TV. Diga aí ao Rafa qualquer coisa. A gente fala muitas vezes, falamos... trocamos muitas ideias, falamos sobre tudo, sobre o desporto, sobre política, sobre o associativismo. O Rafa pode ser mais um elemento, pode acrescentar alguma coisa à nossa... à nossa acletuidade. ele, neste momento, faz parte dos órgãos sociais, é secretário da mesa da Assembleia Geral e, neste momento, estamos a atravessar uma fase um pouco difícil porque temos que... uma Assembleia Geral para arranjar órgãos sociais e não está fácil. E o Rafa também vai fazer parte desse processo. Provavelmente. Provavelmente. Sr. Carlos, muito obrigado. Obrigado. Está bem? Agradeço-lhe imenso estas palavrinhas. Está bem? Viana, Porto, Leiria... Ainda não acabou. Pois, eu sei. São tantas as universidades. Há alguma forma de satisfazer essa insaciável procura do conhecimento? Olha, é uma grande pergunta. Eu acho que, quando deixar de aprender, estou velho e eu conheço velhos de 20 anos e conheço jovens de 80 e, portanto, eu espero ser jovem durante muito tempo. Eu acredito na aprendizagem ao longo da vida. Eu sempre trabalhei em áreas que eu não estava preparado para as exercer. Sempre houve alguém que acreditou que eu ia ser capaz de alcançar aqueles objetivos e olho para trás e vejo que, às vezes, nós não sabemos a força que nós temos até temos que utilizar essa força. Exatamente. E, às vezes, há pessoas que confiam em nós e nós não temos essa confiança para dar esse salto. Sem dúvida alguma que, sem conhecimento, não chegamos a lado nenhum ou é muito mais difícil. Acho que as universidades, e eu agora já vou para o terceiro curso do Politécnico de Leiria, são excelentes. Foi através do último curso que tirei que eu pensei que, aos 50 anos, se calhar podia fazer uma coisa diferente profissionalmente daquilo que eu fazia e acho, sem dúvida, que é o contacto com outros alunos, com outros professores, com outras realidades que nos fazem crescer. Eu, se estiver a falar contigo e estivermos a falar do mesmo, estás a alimentar o meu ego. Se estiveres a falar de coisas diferentes, eu vou para casa e começo a pensar, olha, o Paulo disse aquilo e se calhar... Epá, e amanhã cresci. Amanhã estou uma pessoa diferente. E eu acho que é isso que faz toda a diferença. Nós estamos expostos a conhecimentos diferentes daqueles que nós temos, a experiências, e isso faz-nos crescer. E eu tanto vou a universidades para ser professor como para ser aluno. e o meu grande objectivo dentro de 5 a 10 anos vai ser ser professor no ensino superior, porque acho que vai chegar o momento dentro de uns anos de eu me dedicar a essa minha paixão de partilhar a experiência que eu tenho. Os conhecimentos. Exatamente. Olha, diz-me uma coisa, qual é que é a importância das competências no dia de hoje? No dia a dia, qual é a importância das competências? As competências e especialmente as soft skills, aquilo que nós somos, são cada vez mais importantes do que a informação. Ou seja, nós hoje em dia ter a informação é importante, mas também a internet e os computadores e a inteligência artificial têm. O que é importante é o que nós somos. É o que nós somos como a criar equipas, a resolver problemas, a ajudar uns aos outros, a alcançar objetivos, a dar a mão. É isso é que faz a equipa. A equipa não é só um conjunto de pessoas unidas em torno de um objetivo, que confiam entre si, mas acima de tudo são um conjunto de pessoas que cuidam umas das outras. Exatamente. E se nós olharmos para as grandes equipas e que têm grandes líderes, o que nós notamos é uma energia contagiante brutal. E é essa energia que faz a milha e esta, é aquilo que faz a excelência, é aquilo que faz o valer a pena, uma pessoa chegar a casa e dizer valeu. Valeu. Exatamente. Exatamente. Ora, diz-me uma coisa, qual é a tua profissão neste momento que tu fazes? Bem, eu neste momento sou responsável por uma equipa de gestão de data centers de empresas que são líderes mundial, estão todas situadas fora de Portugal, tenho a missão de fazer crescer a equipa e ter uma equipa de excelência radicada em Portugal, em Niaxor, digamos assim, para fazer a gestão de infraestruturas de data centers. Eu, quando cheguei a cerca de dois anos, éramos cerca de 70, neste momento somos 115 pessoas, alguns marinhenses, já ainda hoje, hoje deram entrada dois marinhenses na minha equipa, o que é um orgulho muito grande, também dar hipótese a talentos e habilidades que nós temos muito nesta terra e, portanto, como alguém acreditou em mim, eu também acredito em muitos de nós e mais, qualquer dia montamos aqui uma delegação da Inet e uma mania grande para a gestão de data centers mundiais. Rafa, desculpa lá estar a fazer esta pergunta, pode parecer estúpido, mas afinal, o que é que é isso de data centers? Traca por coisinhas pequenas para que toda a gente perceba o que é que é. Todo mundo digital, hoje em dia, nós contemos os nossos telefones, os nossos relógios, os nossos computadores, são periféricos, são endpoints, são pontos finais. Toda a capacidade de processamento e armazenamento e aplicações estão em centros de dados e esses centros de dados são onde estão os servidores, a capacidade de processamento, a capacidade de armazenamento e de defesa de todas estas tecnologias. Basicamente, o caminho que faz é uma equipa altamente especializada a todos os níveis técnicos, desde o nível 1 em que fazemos uma monitorização 24 vezes 7, nível 2, pessoas com já alguma autonomia conseguem ter algumas habilidades em 3 ou 4 skills e conseguem suportar a equipa 1, nível 1, e depois tem o nível 3, são pessoas altamente especializadas e certificadas em determinadas tecnologias, que são a última porta a bater. Continuando com esta parte da tua profissão, tu eras administrador de uma grande empresa. Era membro do Conselho Executivo da Iberomaltos AC. Exatamente. Pronto, mas fazias parte da... Durante 14 anos. ...da Iberomaltos, o que era uma grande empresa a nível, por menos, da Marinha Grande. E basicamente tu deixas a Iberomaltos, que era um pássaro na mão, e foste apanhar uma coisa que andava a voar. O que é que levou à mudança? Eu nunca deixei a Iberomaltos. A Iberomaltos está cá e vai estar até o fim da minha vida. Foram 14 anos de muita dedicação, de muito trabalho, e é um orgulho ter estado 14 anos numa empresa multinacional que nasceu na Marinha e é uma empresa reconhecida em todo o mundo da engenharia e da indústria automóvel. Portanto, eu não deixei a Iberomaltos. Ela continua cá. Agora, realmente, o que é que me fez esta transformação? Eu estava a tirar um curso de uma pós-graduação em gestão de projetos. Na altura, um professor convidou-me para ir trabalhar com ele para a gestão da mudança. E eu pensei, epá, eu realmente estou e já estou, eu preciso de desafios na minha vida. Eu não consigo estar todos os dias em rotinas, tanto que eu, uma à parte, eu quando comecei aos 14 anos a trabalhar ao fim de semana no Santos de Verosa, eu pensei, eu tenho que estar até muito tarde porque eu não vou conseguir ter um trabalho. Aquilo cansa-me estar oito horas a fazer a mesma coisa não dava. E então, foi a minha motivação para começar a estudar foi mesmo encontrar algo que me desse diversidade. Eu tenho, o que hoje se chama déficit de atenção, tenho que fazer várias coisas para conseguir, digamos, ter motivado e conseguir chegar onde eu quero e, portanto, tive que sempre escolher funções que me exposessem a diferentes cenários. eu na Ibero Molles, o Ibero Molles foi parte de mim, é parte de mim, mas chegou a altura em que eu vi e por que não fazer uma coisa diferente? E por que não ir gerir pessoas? E por que não a primeira proposta que me fizeram foi para ser susto de projeto? E eu vou à entrevista, várias entrevistas e há a sétima entrevista com francês e eu não falo francês, há um dos membros do board hoje da Inet que me pergunta, Rafael, tu afinal o que é que tu gostas? É tecnologia ou pessoas? E eu sem pensar duas vezes isso, pessoas. O meu grande orgulho hoje em dia é ver pessoas que eu ajudei a crescer e que hoje estão em altos cargos, mais de altos cargos, estão realizadas na vida. E foi isso que... E isso ajuda-te a ser realizado também. Completamente. É o meu propósito de vida profissional hoje em dia e vou-te contar um segredo também. Ainda bem, vais contar o segredo às câmeras da TV. Ok, é um segredo que foi o seguinte, um dos meus maiores orgulhos é o meu pai e das coisas que eu mais tinha orgulho, porque eu saí da Marinha aos 18 anos quando fui estar para a Faculdade de Engenharia do Porto, eram colegas dizerem que trabalhavam com o meu pai que era brutal trabalhar com o meu pai. E eu quase podia dizer que não tinha inveja do meu pai. Inveja no sentido eu quero ser como ele. Eu quero que um dia cheguem ao pé do meu filho e dizem olha o teu pai foi fantástico. Porque nós a única coisa que levamos da vida é as experiências que proporcionamos uns aos outros. E eu quando os meus amigos trabalhavam com o meu pai e diziam olha o teu pai é uma pessoa fantástica eu crescia dois metros e essa é a minha referência e é o que faz sentido para mim. Não é para ser importante não é para é uma satisfação conseguir ver pessoas a crescerem e isto é tudo ao contrário do que eu aprendi. Eu aprendi na escola e nas empresas a fiscalizar. Eu não aprendi a criar condições para as pessoas crescerem e então descobri isto muita coisa com 3 exemplos e o que hoje acontece eu cheguei ao ponto por exemplo a ter pessoas que não eram tão especialistas ou não eram da minha área sequer a dizer como é que eu devia fazer as coisas da minha área ou seja contratavam me pagavam um bom lúrdio para depois me explicarem como é que eu tinha que fazer o que eu sabia e eles não sabiam e não fazia sentido o que faz sentido para mim é dizer eu quero como líder eu quero chegar aqui e tenho que explicar o porquê o como a minha equipa sabe eles é que são especialistas eu nem quero saber há muito aquele conceito que o líder tem que saber tudo o líder não sabe o líder que sabe tudo não faz a empresa crescer tem que ter espaço às pessoas tem que lhe dar condições tem que dizer o que se quer fazer e o porquê e elas vão fazer melhor qualquer um de nós saber incentivá-las a levar o objetivo à frente e essa questão do objetivo é muito interessante porque tu quando vês a nível profissional tens um objetivo a atingir o objetivo não é teu é o objetivo coletivo exatamente e quando há esse objetivo a atingir tu consegues de duas formas através da habilidade e a motivação se só tivesse habilidade não tivesse motivação não atinges se só tivesse motivação não tivesse habilidade também não atinges portanto o que a maior parte das empresas fazem é transformar a motivação em disciplina exatamente e então entra a fiscalização e isto vem muito com os sistemas de Taylor e a Toyota mudou um bocadinho com o sistema Toyota mas hoje em dia com estes modelos de trabalho híbrido em que as pessoas podem trabalhar no conforto da sua casa e ter espaço para a sua vida pessoal ultrapassou todos estes constrangimentos sociais Olha, vamos deixar esta parte e vamos falar um bocadinho da parte política da deputada se não te importares porque senão tínhamos aqui pano para a manga estávamos aqui todo dia a falar se fosse possível Portanto, neste momento és deputado municipal que balanço fazes no atual mandato? Bem nós estamos a viver uma altura crítica e a Marinha Grande já há algum tempo tem problemas de progresso e basta ver nos conselhos à nossa volta vemos Leiria vemos Alcobaça vemos Batalha e vemos uma evolução e na Marinha Grande por muito um custo não consigo encontrar ou melhor Tu vês muitos travões a funcionar muita gente a acionar travões eu acho que há muitas memórias e vamos pegar um exemplo até do passado que é para não tentar ser o mais imparcial possível nós tivemos os registros a funcionarem no edifício em frente à rodoviária que era preciso vir um conjunto de escadas durante 10 anos quando havia o ato disponível para eles trabalharem hoje está lá e não está bem teve 10 anos aquele espaço desocupado quando havia instalações e infraestruturas podiam ser utilizadas para esse efeito e que iam servir muito melhor a nossa comunidade como por exemplo um exemplo mais atual o intermodal se tivesse sido construído havia financiamento além de hoje já termos o intermodal com financiamento iríamos ter acesso a mais financiamento porque o financiamento que agora é atribuído é conforme a execução do programa anterior e o que mais me custa a mim no progresso das comunidades e das cidades é nós não avançarmos mais vale feito do perfeito e eu até posso dizer eu voltei para a política depois já tinha sido deputado suplente em 2011 depois tive não me revi na altura na liderança do Partido Socialista da Marinha Grande sou socialista e sempre o serei pelos valores e princípios e portanto hibernei até que me chamaram para voltar nestas eleições e eu voltei e voltei porque acho que é possível eu voltei porque o mundo tem que ser diferente do que vai ser nós não imaginamos às vezes o impacto que temos na vida uns dos outros e se nós fizermos o que tem que ser feito e toda a gente está lá e acreditar pelo bem da Marinha e se toda a gente unir as forças e conseguirmos pôr a máquina a andar não é o meu futuro é o futuro dos nossos filhos vai ser completamente diferente do que aquilo que estamos a viver se me perguntares se estou a conseguir olha estou a conseguir muito menos do que eu estava à espera mas posso dizer que descobri coisas fantásticas descobri pessoas que vêm falar comigo a contar os seus problemas pessoas que eu não conhecia o facto de a Assembleia Municipal é um órgão que fiscaliza a atividade do Executivo Local da Câmara a pergunta que eu ia fazer-te a seguir achas que estão a cumprir a sua função portanto de fiscalizar a atuação da Câmara Municipal nós temos um papel um bocado ingrato porque nós recebemos a documentação dois dias antes da Assembleia e às vezes estamos a analisar documentos com 200 300 e 400 páginas não sendo nós especialistas das áreas e o que é que eu faço eu escolhi três ou quatro áreas que eu acho muito importantes no meu ponto de vista para a comunidade a habitação social a questão do PDM das zonas industriais das zonas verdes a Marinha Grande é uma cidade industrial nunca podemos perder esta essência o novo PDM vai poder duplicar a área agora essa quadruplicação tem que ser acompanhada com todo o crescimento de infraestruturas sociais da nossa terra e essa é uma área de foco e também muitas vezes pego acho que os estudos os planos e os projetos que estão a ser desenvolvidos deviam abranger mais a comunidade mais as forças políticas de forma a que toda a gente sentisse representado naqueles documentos e o que acontece muitas vezes é que esses documentos chegam-nos a nós já em versão final em que não podes fazer nada ou seja chegas a um ponto em que ou bloqueias ou votas a favor e o que aconteceu muito no passado foi muito bloqueio então quero dizer sim eu estou a perceber mas não achas que muitas vezes acontece aquilo que na gíria se chama de disciplina partidária é-se a favor as contras mas isso acontece muitas vezes o partido diz que não e toda a gente vota não ninguém pensa pela sua própria cabeça no meu caso não é assim não é assim porque foi uma das condições que eu vi para cá eu vou representar as pessoas com quem eu contacto com quem eu falo e é óbvio que eu não vou contra o partido porque os valores e os princípios estão lá e eu não vou votar contra a reabilitação de casas da administração social é um princípio do partido socialista mas estamos a falar por exemplo eu não queria entrar muito por aí porque eu sou o entrevistador não tenho que estar a falar mas por exemplo podemos falar no caso das piscinas visto quantos anos é que demorou para aprovarem um projeto de piscinas estamos a falar há 30 anos provavelmente e só agora muito recentemente é que foi aprovado muitas vezes falavam sequer a disciplina partidária não sei mas as pessoas será que não pensam pela cabeça própria e dizer assim não a Marinha precisa independentemente seja uma piscina seja um tanque seja o que for precisa de qualquer coisa não era só a escola da Embra que tinha que facilitar para todas as crianças e presentemente foi votado esse ainda bem é bom sinal mas acho que ainda continua a existir a chamada disciplina partidária o partido diz que sim não é que não não nós fazemos reuniões de preparação das assembleias discutimos os vários pontos em que nós que nós acordamos eu nunca tive o partido a dizer olha lê este texto ou fala desta maneira ou daquela sim sim mas quando falo disciplina partidária é dizer assim vota contra ou vota a favor nós tradicionalmente chegamos a um consenso antes da assembleia porque nós vamos analisar os pontos discutimos entre nós até porque nós não temos a informação toda e só com a partilha da informação e o ponto de vista de cada um é conseguimos ter uma posição mas e já aconteceu em várias assembleias pessoas votarem umas contra às vezes a favor da abstenção e acho que este é o grande valor da democracia porque a democracia já é tão seletiva se tivermos aqui em representação não das comunidades e da população mas de outros interesses eu não lhe vou chamar dos partidos porque acho que os partidos são 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 uma força com princípios e valores em que as pessoas se revêem e portanto lutam por eles e acredito também que eu dificilmente vou ser de um outro partido porque eu sou do PS por tradição familiar mas também porque me revejo nos valores e nos princípios eu lembro que como o pai ir a debates era eu miúdo e ia com a mão dele e havia discussões com divergentes mas com elevada elevação e que hoje nós quando vemos alguém a ficar sem argumentos o que é que faz parte para questões pessoais exatamente é muito mal vou-te fazer uma pergunta assim um bocado para o pessoal consegues vislumbrar num num determinado tempo sei lá médio-longo haver uma candidatura do Rafa à Câmara Municipal da Marinha Grande num futuro recente certeza que não o meu filho tem vai fazer dois anos então estou a falar em tempos médios longos sei lá dez anos quinze anos dez anos quinze anos se o partido quiser se a população quiser e se tiver uma equipa quiser não vejo porque não num futuro recente não porque tenho um filho que precisa de mim enquanto ele não tiver autónomo é a minha prioridade da minha vida vou contribuir nas comunidades onde estou inserido com pouco mas com valor na questão da Assembleia faço questão de participar e dar a minha opinião de fazer a preparação discutir com as pessoas muitas vezes venho aqui à sede e falo com diferentes pessoas para me ajudarem e para ser também representado por eles sim fiz o pulso fui para os retários também para contribuir mais um bocadinho porque eu por ter vivido tanto tempo a vida profissional não contribuir para a comunidade o que eu devia ter contribuído e portanto vou tentar com um bocadinho mas que esse bocadinho vala a pena por ser uma pessoa tão viajada conhece outros territórios outros países o que é que falta à Marinha Grande para ser mais evoluída? Falta muita coisa falta falta nós temos uma cidade industrial que é aquilo que nós somos nós vamos agora como falámos quadruplicar a zona industrial temos que criar aqui um eixo onde a cidade se desenvolva ainda agora está a ser discutido o plano de mobilidade urbano a união dos três parques que nós temos o parque dos Martes das Bernadas da Cerca provavelmente pode criar ali um eixo onde se desenvolva infraestrutura desportiva ciclovias que tira as pessoas de casa hoje em dia uma missão que o civismo tem muito importante e de inclusão social nós não podemos esquecer que a Marinha Grande sendo uma cidade industrial tem muitos migrantes nacionais e de fora e as associações integram as pessoas através do desporto e da cultura através dos filhos que vêm aqui para o judo através dos pais que vêm aqui a um colóquio ou através de uma festa da localidade e se nós conseguimos concentrar uma Marinha que está muito distribuída acho que a cidade se vai desenvolver por si própria tem que haver uma visão estratégica e global de todas as forças políticas é definir e o plano tem que ser desenvolvido ouvindo todos para todos não irem contra porque se as pessoas e as organizações forem ouvidas ninguém vai votar contra porque foram envolvidos e portanto ninguém vai adotar abaixo se nós definirmos olha vamos fazer aqui uma zona verde ao longo da Marinha e desenvolver aqui infraestruturas desporto mercados escolas restauração o que for e se as pessoas se reverem esse é o caminho depois se está lá o partido A ou B escolhe o sítio mas já há uma linha e é o que falta muito é esta missão faltam estrelas do norte na minha perspetiva para quem chegar lá define as prioridades mas há um caminho para caminharmos juntos como é que tu vês a Marinha Grande dentro de 10 a 15 anos? eu acredito que a Marinha Grande vai ter um grande desenvolvimento estão a chegar novos jovens eu quando falo em jovens e velhos não tenho a ver com a idade tem a ver com espírito e mentalidade estão a chegar novos jovens à política na Marinha que não têm a memória destas guerras do passado e eles podem fazer a diferença a nova geração vejo com muito valor vejo com dedicação vejo com princípios e valores próprios e quero acreditar que nós mais velhos temos que a responsabilidade de os incluir na política não os maltratar de os ensinar e de os ajudar para eles construírem um futuro melhor para eles e para os seus filhos quais são as mais valias que tu vês da Marinha Grande portanto as mais valias que a Marinha tem em razão a outras terras as suas gentes sem dúvida alguma as suas gentes as pessoas da Marinha na Marinha Grande nós temos uma estrada do vidreiro que foi feita em tempos de crise as indústrias na Marinha quando estão em crise as pessoas vão arranjar jardins vão pintar máquinas vão há uma resiliência tão grande na nossa gente nos nossos genes que nos faz alcançar qualquer coisa eu muito ainda há bocado estávamos a falar das soft skills as habilidades que nós temos eu digo muitas vezes quando estava em crise no meu passado e perguntavam qual era o segredo sou da Marinha és da Marinha eu sou da Marinha eu contava eu lembro-me estava na escola secundária havia crise na indústria vidreira havia polícia de choque lembro-me de em São Pedro não se poder andar na praia à noite havia polícia armada mas também me lembro que aos 14 anos podia trabalhar e ia trabalhar para ganhar o meu dinheiro que ia a São Pedro e tinha duas discotecas que havia ao Bambi que São Pedro Moel era um ponto de paragem do pessoal do Norte quando vinha de férias do Algar ficava sempre cá um ou dois dias eu lembro-me bem disso lembro-me perfeitamente disso por acaso melhor do que tu e atenção a Marinha Grande foi uma cidade que se desenvolveu sempre na crise e por isso nós vemos muita micro e pequena indústria que foram pessoas que ou ficaram sem emprego ou se viram numa situação mais complicada que na sua garagem criaram a sua oficina começaram a trabalhar muito, muito trabalho e que hoje construíram grandes empresas que são referências mundiais exatamente tu consegues consegues me dar um número aproximado qual é o valor da Marinha Grande no PIB nacional? não sei mas digo o valor que tem é um valor de alta qualidade porque aqui não se produz muito volume produz-se engenharia de qualidade estou a falar em questão de valor de dinheiro não tenho sei que a indústria de moldes andável não tenho ideia não tenho ideia são 200 mil milhões de euros por ano e Portugal agora o que acontece é que toda a indústria da Marinha é a indústria de engenharia nós estamos a falar de alta engenharia de engenharia de ponta para a indústria automóvel para a indústria da defesa para a indústria aeroespacial são feitas não há um carro do mundo ocidental que não tenha uma peça ou desenvolvida na Marinha ou fabricada com uma ferramenta da Marinha ou produzida cá de qualquer marca é muito importante não completamente olha vamos mudar um bocadinho de conversa vamos deixar esta parte da Marinha vamos falar de uma coisa que é quase mítico falar disto a tua fotografia com tu e o teu irmão tu como suportista e o teu irmão como bem fica isto é verdade eu faço ideia daquelas feitas que havia lá em casa de vez em quando não nós somos há quem diga que nós somos impulsivos eu acho que muitas vezes os nossos pais nos ensinaram a tomar decisões e muitas vezes se confunde a impulsividade com a tomada de decisão e eu sofri muito na minha vida de juventude quer profissional quer social pela falta da decisão e portanto a decisão de nós escolhermos um clube que não deixa de ser uma paixão uma emoção estamos a falar de emoções foi algo que nós sempre levámos mas sempre com elevado respeito brincamos muito com aquilo posso dizer que agora vejo muito mais futebol do que via quando era novo por causa do meu filho meu filho adora futebol e portanto o que é normal exatamente mas para mim o futebol se me perguntar quem são os jogadores do Sporting tenho que pensar um bocado vejo gosto é uma emoção fico contente mas não sou um aficionado mas isto acontece não é só com o teu irmão porque a tua mãe e o teu pai também são de clubes diferentes é verdade o meu pai é do Sporting e a minha mãe também fica portanto a família está equilibrada só que nós perdemos mais vezes sofreram influência separada do teu pai exatamente para quando ficar equilibrada vamos passar a uma área aqui de respostas rápidas pode ser? então vá se pudesses voltar atrás no tempo o que terias feito diferente? quando o meu filho fez dois anos eu estava em São Paulo no Brasil e não tinha ido tiveste uma boa juventude fantástica e tu partilha contigo o que é que mais gostas de fazer? gosto de sentir que valeu a pena e valer a pena nós muitas vezes não temos noção do impacto que temos na vida dos outros às vezes é uma ação uma palavra um abraço um toque que faz a diferença no mundo de hoje e é isso que eu gosto chegar ao final do dia e valeu se pudesses mudar alguma característica em ti física ou psicológica o que é que mudavas? se pudesses é pá eu sou uma pessoa difícil de aturar por ter esta energia toda e espírito crítico eu se calhar e estou a aprender com o tempo a ser mais tolerante já melhorei e acho que é uma questão de maturidade não reagir às emoções nós temos acho que foi se calhar o que me fez melhor na vida quando havia alguma coisa que sentíamos uma injustiça era muito reativo e hoje em dia aceito as coisas como elas são não posso mudar as coisas portanto só posso mudar a forma como eu reajo a essas coisas achas que és feliz eu não gosto da palavra felicidade eu gosto de ser uma pessoa cheia de propósito e realizada a felicidade é algo que é não é uma meta é uma jornada e portanto eu sinto-me completamente realizada feliz por aquilo que tenho não materialmente pelas amizades pelos meus filhos pela minha família pelos meus colegas de trabalho pelas pessoas que que sentimos conectados e isso deixa-me verdadeiramente feliz achas que poderias ter alguma coisa que te fizesse mais feliz ainda? ou sentes falta de alguma coisa que te faria ainda mais feliz? bem, eu acho que as pessoas não são um produto que só se desgastam as pessoas são algo que está em crescimento constante e portanto eu procuro evoluir e o que eu acho que me fazia mais feliz tem muito a ver com o que se passa hoje no associativismo é as pessoas se juntarem partilharem visões diferentes com respeito porque é nessa diferença que nós crescemos e nós só evoluímos se tivermos expostos a essa diferença e nesta sala ainda há uns dias atrás houve aqui uma uma discussão com um senhor do Brasil outro de Espanha e com muitos cabeças pensantes da Marinha Grande em que foi foi importante porque falaram-me de coisas diferentes daquelas que eu acredito mas é nessas diferenças depois nós chegamos a casa e vamos a pensar e crescemos com pessoas portanto acho que faz-nos falta as tortugas antigamente faz-nos falta as ir ao café faz falta as pessoas saírem de casa olha qual é o momento que trouxe mais felicidade aquele que tu sentes mais o nascimento do meu filho que é a pessoa mais importante da tua vida uma filha eu acho que vamos ficar por aqui vamos ficar nesta nota alta pode ser pode ser Paulo Música Música Legenda Adriana Zanotto